Música 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 Metु Música 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 Se a vida tem nada, eu estou me dando pra mim A gente não tá corre solta, eu não sei Nas alzeiras de primeira, de sexta, sem da pena Meu corpo tá vazio, meu irmão, tá de bode Mas não tá tudo tudo, tudo vai dar pena Essa biotopia tomando a tua primeira Daquela amiga lá no pé Tem, 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 tem Peralta de bode, estrogando Muito passivo, pra baixo, palma, tô Tá chorando que isso é mais dele, irmão Já tô te dando pra mim Já tô te dando pra mim, já tô te dando pra mim Eu tô te dando pra mim Eu tô te dando pra mim, já tô te dando pra mim Eu tô te dando pra mim, já tô te dando pra mim Eu tô te dando pra mim, já tô te dando pra mim Eu tô te dando pra mim, já tô te dando pra mim Eu tô te dando pra mim, já tô te dando pra mim Eu tô te dando pra mim, já tô te dando pra mim Eu tô te dando pra mim, já tô te dando pra mim Eu 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 tô te dando pra mim Transcrição e Legendas Pedro Negri